O regime sírio mantém a pressão sobre os rebeldes através dos ataques aéreos contra as populações de diferentes cidades revoltosas. Depois do fracasso da tentativa de um cessar-fogo durante os quatro dias da festa muçulmana, o conflito é cada vez mais sangrento. Allah Akbar. O sangue continua a ser derramado no terreno. Desta vez foi um atentado contra o santuário xiita de Said Zainab, perto de Damasco. Num primeiro balanço, o atentado causou oito mortos e dezenas de feridos. O controlo deste bairro é disputado pelas tropas do governo sírio e pelos insurgentes.